O Maris Peixe Bar é o restaurante ideal para você e sua família saborear os melhores peixes, frutos do mar e até carnes. Paraná, mês de junho, mês dos namorados é aqui? Alina, esse mês de junho é um mês especial para nós, Maris Peixe Bar, né? Porque é o mês dos namorados e também o aniversário da nossa querida Ribeirão Preto. E eu queria fazer um convite a todos os casais que estão nos assistindo, que venham prestigiar o Maris Peixe Bar. Tem vários tipos de porções, desde o Surubim até o Alacarte. Paraná, tem delivery também? Sim, com certeza, tem o delivery. O nosso telefone está na tela, é só ligar. E tem promoção Paraná? Sim, Alina, tem promoção da cerveja Enzambar. Cada três, a quarta é por nossa conta. E também nós temos espaço aqui para as crianças. Venham nos prestigiar na Rua Luiz Barreto, 273 Campos Elisos, Ribeirão Preto. Continuam petiscos de comida de boteco, R$ 45,00 cada prato. Maris Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto. Vem pra cá! Vem pra cá!